O que é que eu quero? Eu vou continuar, né? É, eu vou continuar pra mim, mas... O humor você fez quando já tava com uma série de idade, né? É. É, é, é. Eu quero agora. Nossa, nossa, nossa. O que é que eu quero? Que que deve o seu barulho? Não, não. Mas eu não sei se tá muito encheado. Se acabar de comer, eu segurava não. Não, não espera. Oi, vem ver. Uma bruxa sem foguete, sem retrato e sem riqueza. Que que deve o seu barulho? Que que deve o seu barulho? Que que deve o seu barulho? Tá susto. Não, eu não sei se tá muito encheado. Tá susto. Tá susto. Tá susto. Tá susto. Tá susto. Cuidado, amor. Cuidado, amor. Cuidado, amor. Tá susto. Tá susto. Hã? Filho, tira pra você agora. Ok. Vem. Todo mundo tira foto? Todo mundo tira foto assim? É isso? Não, não. Não, não. É. É. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. 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 Calma para million faculty. Calma para ningún tipo de描ir. Calma para algo que se puder aluminium. Palma para making. Nãodem no two. Calma para making. Amarela, gravada com o nome dela Não quero flores, nem coroa de espinhos Só quero choro de flauta, violão e carro aqui Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Meus inimigos que hoje falam mal de mim Vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim Eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Meu coordinado é o vasto céu de aqui E o meu despertador é o guarda civil Que o salário ainda não viu O orgório vem cair Vai molhar o meu chapéu E também vão subir As estrelas lá no céu Têm um passado tão mal E a dor é uma flor de jornal Até amanhã Até amanhã Até amanhã Se Deus quiser Se não chover Eu volto pra te ver De ti gosto mais que outra qualquer Hoje o destino é quem quer Até amanhã Até amanhã Se Deus quiser Se não chover Se Deus quiser Pra viver, ó mulher, de ti, mais com mais contra qualquer, hoje o destino é quem quer. Felicidade, felicidade, me abraço, posso embora com você. Felicidade, felicidade, me abraço, posso embora com você. Felicidade, felicidade, me abraço, posso embora com você. Até amanhã, se tem hoje, se deixe em ser, hoje não se vê, 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 não se vê. Felicidade, felicidade, me abraço, posso embora com você. E hoje o destino é quem quer, e hoje o destino é quem quer. E por felicidade, vai ser, até amanhã, até amanhã, até amanhã. Mãe sabe, mãe sabe. Eu admitia, mãe sabe. Mãe linda, você queria mamar mais um pouquinho? Mãe velha, você queria mamar mais um pouquinho? Exagerar. Ele sabe, né? Isso, assim eu gosto. Mãe velha, você quer mamar mais um pouquinho? Mãe velha, você quer mamar mais um pouquinho? Mãe velha, eu amo pra mim. Não, filho ornega. Não, filho. Não, filho. Está aí os quatro. E os meus tristes velhos fatos Vindo no alto de retratos E o que me conheço a paz Amém 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 Escrever pra lhe dizer que isso é pecado Eu trago um peito tão marcado de lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Outro retrato em branco e preto